Então rapaz, vou segurar festas onde? Ah, tem para abrir uns festas ali, campeão. Sócio, é muito trabalho, nenhum gol, mas só sai de você? Tem muitos ministros? São os ministros que ainda sigam na Insta, só toque, só toque. Sócio, eu falando nisso, eu chego a criticar ali que só está mandando mensagem. Campeão e tudo é? Não, sócio, o meu único médico é que tem mania de tudo que você está partindo no Instagram, ou no Facebook. Não é só muito para ele não, sócio. Só espera, mas. Diga nisso, campeão, não curte, mas. Se manda, cadam, shit, boy. Que sujeito fascina Tenho uma arte ensanada Com esse piercing na língua Daquele bum 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 Quando ele dá dança que zomba Toda quem te impressiona Ele é topo de gama Mas que te dá pra confiar Pois eu não quero ir parar no Facebook Nem ver minhas fotos postadas no seu Instagram Sim, é verdade, eu adoro o seu look Yeah Mas vou-me conter Mas vou-me conter Para não cair no seu troco Let's go Com ela não dá 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 Ahnê Não dá Porque sei que ela É Perigosa Não dá Não dá ствуir Blablabla 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 Como ela não dá Não dá Não dá Criar risca Não dá Não dá Não vai querer arriscar não Não vai lá, não vai lá, não vai lá Não vai lá, não vai lá Não, porque sei que ela É por gozar Yeah, yeah So, o que eu vou mostrar? O que eu vou mostrar? Só o segundo, só o que eu vou falar Só o segundo, só o segundo Só o segundo, só o segundo É sério? Não, nunca vou fazer tudo, só o segundo É sério, é amigo Caralho de ser sordo daí Caralho de ser sordo daí